Muito boa tarde, aqui da Associação das Vítimas de Petrópolis Grande, do incêndio de 17 de junho de 2017, quatro anos depois, é com alguma tristeza que me associo a vós no sentido em que tanto nos foi prometido, tanto era necessário fazer e continua a ser necessário fazer o nosso território e muito pouco ou quase nada está feito. As promessas continuam em cima da mesa, porque para nós quando se promete cumpre-se, há eventualmente ainda uma grande falta de vontade, quer por parte dos proprietários, quer por parte dos políticos, mas acima de tudo há uma grande necessidade de tornar este território seguro e é nesse sentido que verificamos e constatamos que cada vez mais é urgente fazer algo por este espaço. Socialmente sofremos, obviamente, com o incêndio aqui algumas transformações, perdemos muita gente, algumas pessoas de cá, algumas das pessoas mais ativas e algumas das crianças que eram a nossa esperança. E na realidade, hoje quando olhamos para o território constatamos que não estamos mais pobres, mas estamos menos favorecidos. E este é um território que não é só de agora que foi abandonado ou que está abandonado, é um território que foi foco em 2017 por ter sido efetivamente abandonado durante muito tempo. Esperamos, e era essa a nossa esperança, e é essa a luta da Associação de Vítimas, que as promessas de pôr este território no mapa pela positiva venham a acontecer. É para nós, obviamente, uma grande necessidade que a transformação seja feita em termos florestais, porque aí sim é grande perda, é grande falta de algo feito que nós constatamos e que realmente nos leva a todos a pensar quão inseguro em viver por aqui na mesma. E enquanto existiremos hoje neste território e nós precisarmos que ele seja mais seguro, que nós pretendemos construir futuro com outro tipo de floresta, porque esta não é uma floresta, esta é uma monocultura. Precisamos de criar biodiversidade, mas precisamos que isso seja feito de uma forma articulada e de uma forma em que capacita as pessoas para outra forma de tirarmos proveito da terra e não só explorarmos a terra e explorarmos aquilo que nos foi deixado. Acima de tudo é isso. A nossa esperança é que algo seja feito. Sabemos que muitos dos cientistas têm feito muitos trabalhos que são excepcionais, mas depois falta eventualmente aqui a vontade política ou a vontade económica ou social de alterar o paradigma. É isso que nós pretendemos, é que efetivamente no futuro as coisas sejam feitas, mas num futuro mais próximo. Obrigada. Obrigado, Dina. Serafim. Boa tarde a todos. É com emoção para que eu recordo esse dia terrível, esses momentos terríveis que vitimaram tantos concidadãos nossos, pá. E eu quero exprimir junto da Dina Duarte a minha dor, pá, que comungo com as pessoas daí, pá, pela perda de tantas pessoas, pá. E uma das primeiras ideias que eu queria aqui deixar rapidamente, já que é uma intervenção necessariamente pequena, é que as pessoas que morreram e ficaram feridas na vossa área não foram vitimadas por nenhum acidente natural. E muitas vezes os poderes, pá, e a comunicação social quer nos transmitir a inevitabilidade de haver incêndios e das pessoas morrerem. Não se tratou de uma troboada, de uma queda de granizo, de um tremor de terra. Não. Foi um acidente provocado pelo mau uso que nós damos ao espaço, ao território. Foi, portanto, um acidente que na sua origem tem comportamentos errados por parte do homem, por parte das empresas. Portanto, eu diria mais, e peço desculpa se são muito duro, mas são em causa pessoas que morreram. Houve automóveis onde morreram as três gerações. Onde morreram avós, filhos e netos. Isto é terrível. Terrível. Famílias que perdem três gerações ao mesmo tempo. Portanto, o que está aqui em causa não é um acidente, nem um acidente natural, é um crime. O que se passou foi um crime. Em que as pessoas morreram vitimadas por um crime. Por um crime. E esse crime, para mim, que acompanho esta situação das monoculturas há 40 anos, estes incêndios são muito potenciados pelas monoculturas de eucalipto e também de alguma forma, de pinheiro. Com o andar-miúdo havia aquelas matas tradicionais que misturavam elementos e componentes exóticas, como o eucalipto, combinando com espécies autóctonas, como o pinheiro, o cueco-roba, aqui na zona do porto onde eu moro. E havia ali, digamos, uma mistura de espécies que permitia uma maior defesa. Foi, de facto, com as monoculturas, logo após o 25 de abril, que se deu uma explosão muito grave dos incêndios. Incêndios esses, pá, que também quero aqui deixar presente, pá. Há muitos anos que eu defendo que na origem destes incêndios, principalmente na primeira fase de implantação dos eucaliptos, muitos deles eram provocados, eram incendiários. Já ninguém se lembrará, pá, isto hoje o Paulo dizia que está velho, eu ainda estou mais velho do que ele, pá. Eu recordo-me perfeitamente de ver notícias em jornais, na década de 70, de grupos, grupos encapuzados que se reuniam para planificar os incêndios. Houve muitas referências, ainda recentes, quer em Portugal, quer na Galiza, à utilização de paraquedas incendiários. Eu próprio encontrei um paraquedas incendiário quando era miúdo, com os meus 22, 23 anos, pá. Portanto, sei o que isso é, e vi pessoas responsáveis, autarcas, vereadores de câmaras da região centro do país, ao longo destes anos todos, a fazer referência às avionetes, aos paraquedas incendiários. Pá, todos sabemos, pá, embora a indústria dos celuloses, por vezes, a indústria da celulose e da pasta de papel, quero ainda muitas vezes contestar isso, que os impactos sobre o ambiente, sobre a natureza destas monoculturas são enormes. Quando penso nos incêndios e quando passo, eu passo quase semanalmente no IC8 por Proença, quando vi aqueles incêndios e disse, pá, mal chova vai ser toneladas e toneladas e toneladas de terra a serem arrastadas para os rios, para as barragens. Evidentemente que isto altera também toda a gestão que a natureza faz da água. A água escorre rapidamente, não penetra no solo, a superfície fica impermeável ou muito impermeabilizada e, de facto, toda essa terra se perde. Perde-se biodiversidade, perde-se riqueza de espécies, pá. Poderemos ainda recuperar alguma coisa, mas a verdade é esta. O solo é uma coisa que demora milhares de anos a recuperar. Eu passo naquelas estradas na zona do IC8 e os solos são absolutamente esqueléticos, é rocha, é um bocadinho de poeira, de poeira terra e em cima da rocha mãe. É evidente, pá, que nós temos esperanças de um dia vir a recuperar o nosso país e até o nosso planeta. Para mim só há uma forma possível de o fazer. É compatibilizar a economia com a ecologia e é recuperar, no caso concreto, a floresta autóctona. A floresta autóctona para servir a biodiversidade, a floresta autóctona para servir a economia. Produzimos eucalipto para pasta de papel e agora a vegetação para queimar, para produzir eletricidade, mas importamos madeiras para a nossa indústria de mobiliário, que emprega milhares de pessoas, pá. Há alternativas, alternativas económicas que estão a ser prejudicadas por esta febre dos eucalipto e por deixarmos o controle deste país, deste país, a uma indústria toda poderosa que faz o que quer. E eu termino dizendo o seguinte, pá, é preciso dinheiro para recopilar a floresta, é preciso dinheiro para trabalhar na zona de Proença e nos outros pontos do país. Este governo, este ministro, fez uma lei que previa uma taxa, uma taxa sobre as celuloses e depois esqueceu-se de avançar para a frente. Como é que o ministro se esquece de uma coisa tão importante? É que de facto, como sabemos, e basta ler o excelente livro do Paulo Pimenta de Castro sobre o assunto, os secretários de Estado andam numa roda viva entre a indústria das celuloses e os governos. Portanto, meus queridos amigos, pá e Dina, saúdo-vos, envio-vos um abraço e estou aqui para a luta que temos de continuar. Havemos de recuperar a vegetação autóctone deste país, estou certo disso. Muito obrigado, Serafim. Eu vou finalizar então esta primeira parte. A nós, a Cresci me preocupa-nos sobretudo duas questões. Uma, enfim, já se falou dos efeitos diretos dos incêndios, aquilo que tem a ver primeiro com o risco de vida, mas também com os danos que deixa na saúde das populações, independentemente da questão do território. E nesta tónica é importante relembrar que existem muitos efeitos colaterais dos incêndios. Não tanto do incêndio de junho, mas do incêndio de outubro foi estudado o efeito da pluma, nomeadamente aqui na região onde eu resido, na área metropolitana de Lisboa, e associado ao aumento de mortes. Portanto, é importante lembrar que os incêndios afetam não só aqueles que são vítimas diretas das ocorrências, mas também muitos outros portugueses que, embora distantes deles, acabam por sofrer, seja na qualidade da água de que se abastecem nos momentos subsequentes, quer na qualidade do ar que respiram durante as ocorrências. Por outro lado, há aqui um aspecto que nos parece extremamente importante, e olhando para este território em concreto, que é a ideia que nos surge logo é que o modelo económico que prevalece nestes territórios, e que, enfim, já tem algumas décadas em que está a ser implementado, entrou claramente em colapso. Ou seja, quando nós visitamos quer estas regiões, quer as regiões afetadas pelos incêndios de agosto, mas também dos incêndios de outubro de 2017, ou mesmo os incêndios de 2018 no Algarve, percebemos claramente que este modelo de produção de madeira para trituração, ainda por cima associado a produtos de libertação rápida de carbono, é um modelo que está claramente em colapso. E é curioso nós vermos algumas ações de investimento, quer em replantações das mesmas espécies, dos mesmos modelos de povoamentos regulares, quer também outro tipo de investimentos mais associados à produção agrícola, quando são feitos num mar de uma brutal epidemia, numa epidemia de varas ainda queimadas, com novas varas que brotaram, com sementes que germinaram, e a questão que nós perguntamos é o que é que estes investidores esperam, que expectativas é que têm deste investimento, quer dizer, não será mais adequado a investir este capital noutro tipo de investimentos de risco, porque, quer dizer, o risco associado a este território é enorme, mesmo na área que pode gerar algum valor acrescentado e valor acrescentado interessante, que na área do turismo, por exemplo, e a tendência será de uma procura decrescente naquilo que é o turismo de massas associado à orla costeira, mas mais por um turismo de natureza ou por um agroturismo, estes territórios de facto oferecem um risco que neste momento tem que ser ponderado, quer dizer, é triste ver governos estrangeiros, nomeadamente o governo britânico, a aconselhar os seus cidadãos a fugirem de regiões que supostamente deveriam ser seguras. Portanto, este modelo do nosso ponto de vista entrou em colapso e é extremamente importante começar a trabalhar, já devia ter sido começado a trabalhar num novo modelo. Nós continuamos a existir na necessidade de um exército para apoio de proximidade às populações nesta mudança de paisagem e, portanto, necessitamos claramente de distensão, de um apoio que faça, ou de um corpo que faça a ligação entre a investigação e as necessidades das populações, dos agricultores, dos proprietários florestais, necessitamos de regulação económica, não podemos permitir que destes conselhos afetados pelos incêndios persista um modelo extrativista em que grande parte do valor acaba por ser adquirido fora destes territórios, sendo que são estes territórios que assumem o risco associado ao valor que é obtido por terceiros. E há aqui um aspecto que nos parece importante, que é a necessidade de estabelecer um pacto de regime, porque os ciclos florestais não se compadecem com os ciclos eleitorais e, portanto, quando nós vemos medidas avulsas, muitas vezes mais ligadas ao ego do proponente político do que de outra forma, quer dizer, a facto de se mudar o nome das instituições ou o nome das medidas políticas não chega. Deitar dinheiro sobre o problema ou anunciar milhões sobre milhões também não chega. Em todo caso, é importante perceber que dos milhões que se tornam efetivos, grande parte desse dinheiro não vem para estas regiões mais afetadas pelos incêndios e, portanto, é algo que deveria ser invertido e algo que nos preocupa é aquilo que está a acontecer ao nível da reforma da PAC. Portanto, também no plano económico temos aqui grandes preocupações, enfim, e que gostaríamos de ver resolvidas. Sem mais demora, eu passava à condução dos trabalhos à Paula Sofia Luz. Muito obrigado, Paula. Permitam-me só agradecer a presença em nome da Dina e do Serafim, dos nossos oradores, é um grande prazer tê-los connosco e agradecer também o apoio da PAC, Casa da Cidadania, pelo suporte técnico que dá e logístico a este nosso evento. Muito obrigado, Paula. Obrigada, Paula. Boa tarde a todos, a todos os oradores e a todos os que estão a assistir a este debate. Passam amanhã quatro anos, como sabemos, daquele fatídico 17 de junho de 2017. Eu, como muitos outros camaradas jornalistas, passávamos muito tempo nos dias, nos meses, eu diria até se calhar nos anos que se seguiram, porque, na verdade, é isso que me faz estar aqui, que me faz conhecer-vos a todos. Na pessoa da Dina, mando um abraço a todos os amigos que eu fui fazendo em Pedrógão Grande, em Castanheira de Pera, em Figueroa dos Vinhos, em todo esse território, que não me era de todo desconhecido e, portanto, é também com algum sentido redobrado de responsabilidade que aceito moderar esta conversa. Vamos, para não perder tempo, começar este debate em torno do colapso e da conversão do Pinhal Interiores. O primeiro orador é o Joaquim Santos Silva, que é doutorado em Engenharia Florestal do Instituto Superior de Agronomia, da Universidade de Lisboa, investigador na Universidade de Quimbra e professor coordenador na Escola Superior Agrário de Quimbra. Integrou as comissões técnicas independentes aos incêndios de junho e de outubro de 2017 e, mais recentemente, o Observatório Técnico Independente da Assembleia da República. Joaquim, passo a palavra a si para que nos diga, para que desvenda um bocadinho, quais os riscos das atuais ocupações e comportamentos. Boa tarde a todos e muito obrigado à organização pelo convite. Pronto, eu vou começar por partilhar então aqui o ecrã, porque preparei aqui uma meia dúzia de slides. Então, perguntava se toda a gente está a ver aqui a projeção de slides. Estão a ouvir bem, certo? Sim. Estão a ouvir bem, certo? Sim. Também. Ok. Pronto, então o tema que me calhou, ou melhor, que me foi proposto, foi quais os riscos das atuais ocupações e comportamentos. Eu pus aqui comportamentos entre parênteses, porque o mundo dos comportamentos é um bocadinho uma questão à parte, aliás, na estruturação do Sistema Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, no anterior Sistema Nacional de FCI. Há um pilar para as ocupações, que é a prevenção estrutural, e há um pilar para os comportamentos. Em relação aos comportamentos, penso que foi o Serfim Rian que falou, enfim, de uma série de mitos que são, desculpa chamar mitos, mas a verdade é que são ideias que até agora não têm sido comprovadas. A ideia das avionetas, dos criminosos, de que o fuga é todo posto com a intenção criminosa. Portanto, não há nada daquilo que é credível em termos de estudos e em termos de dados que aponto para aí. Todos os dados, e já são muitos anos de recolha de dados sobre comportamentos, apontam para uma grande dose de negligência, uma grande quantidade de pessoas que continuam a utilizar o fogo como quem faz coisas muito mais inócuas, não é? Uma grande tradição de utilização de fogo em Portugal, uma grande vontade de limpar, uma coisa que está culturalmente muito enraizada na nossa cultura, que é limpar. Eu vi esta coisa incrível, que foi pouco tempo depois dos fogos de 15 de outubro de 2017, havia gente a limpar material queimado numa área queimada, numa parcela queimada, e estavam a queimar aquilo que já estava queimado. Portanto, isto é, digamos assim, um bocadinho o paradigma daquilo que é a forma como a população encara o uso do fogo e a necessidade intrínseca, muito entranhada, que tem de ver tudo limpo, não é? E pronto, eu não me alongo mais sobre a questão dos comportamentos, porque não trouxe dados para aqui, porque de facto isso seria uma apresentação completamente à parte e vou-me focar um bocadinho mais sobre as atuais ocupações. Então, fiz aqui uma pequena resenha dos slides, em que tento fazer um bocadinho o apanhado do passado, aquilo que está a acontecer atualmente, alguns fatores que quanto a mim, quanto a outras pessoas, são fundamentais nestas dinâmicas e um bocadinho aquilo que é expectável, não é? E também em relação ao que é expectável, também nos vendem imensos mitos e há muita verdade popular, não é? Ou então verdade com o vestimento político que querece muito de validação e que, enfim, é um bocadinho esse tipo de coisas que pretendo mostrar aqui e acabar com uma nota de esperança porque nem tudo é nível, ok? Bom, então como é que nós chegámos aqui? Isto é um gráfico que vem desde, com as ocupações, as quatro ocupações principais florestais em Portugal, onde temos em cima o pinhal, e o pinhal é aqui o serno deste webinar, depois temos o montado, aqui nesta linha laranja, depois temos as folhosas e temos o omnipresente eucalipto. Isto nem sequer inclui o último inventário florestal, mas, portanto, a tendência que isto tem aqui é de que a curva do eucalipto cruza aqui a curva do pinhal e, portanto, atualmente o eucalipto já é a ocupação mais importante em termos de ocupação florestal desde o último inventário para cá. Aliás, já desde o penúltimo inventário florestal para cá. Esta trajetória da ascensão e queda do Pinhal Bravo é de veras, enfim, salta à vista, não é? Portanto, terá havido aqui uma grande expansão do Pinhal Bravo, quer por parte do Estado, mas muito, muito. Portanto, o professor Américo Carvalho Mendes, nas coisas que tem escrito, demonstrou muito bem, portanto, o Estado pouco papel tem tido na dinâmica da floresta em Portugal. Portanto, a floresta tem sido, sobretudo, alterada e modificada pela via dos proprietários privados e, portanto, foram sobretudo os proprietários privados que expandiram o Pinhal Bravo e depois foram também os proprietários privados que se encarregaram de substituir o Pinhal Bravo por eucalipto. Enfim, bom, há, obviamente, outros atores e outros players nesta história, nomeadamente todas as venés que foram dadas pelo Estado, nomeadamente nos anos 80 e 90, a plantação de eucaliptos, toda a grande promiscuidade que o Paulo Castro demonstrou muito bem no livro que já foi aqui referido, entre Estado e empresas de celulose. A verdade é que nós não devemos aqui ter um discurso manicaísta dos bons e dos maus, não é? Portanto, as empresas de celulose não têm que ser necessariamente os maus e a verdade é que quem nos der a nós que toda a área de eucaliptal em Portugal fosse gerida como é gerida a área das empresas celulose. Portanto, a minha visão a este respeito é que se há que fazer o eucalipto, então que se faça bem, que se faça até com colónios, que se faça com mobilizações de dois em dois anos, que se faça com as melhores práticas para que aquilo dê o melhor rendimento possível, mas que isso depois tenha outro contraponto que é deixar a liberdade da restante área do país para outro tipo de ocupações socialmente e ambientalmente mais interessantes. Infelizmente, até agora não é isso que tem acontecido e, portanto, o eucaliptal está esmagadoramente nas mãos de proprietários privados, nomeadamente pequenos proprietários privados, que também eles têm sido os agentes da dinâmica associada ao eucaliptal. O que é que tem acontecido quando ardem? E, portanto, eu há uns anos atrás dei uma palestra na Austrália em que tinha como título o fogo e o eucalipto como grandes fatores das dinâmicas da paisagem em Portugal. E por isso é que o eucalipto está aqui sublinhado. Isto mostra-nos a probabilidade de... Isto foi um trabalho que publicámos em 2011. A probabilidade de, para vários usos do solo, esse uso do solo mudar se foi queimado ou se não foi queimado. Há aqui os do solo que não mudam. Portanto, os arbustos, por exemplo, o mato, nós queimamos e aquilo volta a ser mato. E queimamos e volta a ser mato. Portanto, reparem que as duas barras são praticamente iguais. Já a agricultura tem uma dinâmica completamente diferente. Se queimamos, aquilo tem grandes probabilidades de mudar relativamente àquilo que não ardeu. O que é que se passa com o eucalipto? Com o eucalipto, a leitura destes gráficos imediatistas, ou seja, isolada destes gráficos, dir-nos-ia que, bom, o eucalipto arde e então aquilo muda para outra coisa. Ora bem, mas a história não é bem assim. Precisamos de complementar. O eucalipto, quando muda, muda para isto que está aqui salientado a rosa, ou seja, muda para povoamentos mistos, povoamentos abandonados. E isso depois leva-me à outra parte aqui da apresentação, que é a questão do abandono das terras. E, portanto, pelo slide anterior diríamos ah, então aquilo muda para outra coisa, eventualmente até mais interessante. Muda, mas muda em termos da classificação do inventário florestal nacional, mas não muda em termos dos eucalipto que lá estavam, que continuam a lá estar. E, eventualmente, até aumentam, como já iremos ver. E, portanto, depois, no mesmo artigo, traçámos aqui vários cenários em projeções para 100 anos com um cenário em que não arde, com um cenário em que arde e com um cenário business as usual, não é? Portanto, com o atual regime de fogo. E para qualquer dos cenários, ou quase todos os cenários, mas sobretudo para os cenários em que ardem, há uma grande tendência de aumento dos povoamentos mistos. Ou seja, nós podemos facilmente aqui encarar e arranjar aqui um paralelismo entre povoamentos mistos e povoamentos abandonados, não geridos. Repasse o que é que acontece aqui com a agricultura. A agricultura tem tendência a descer em quase todos os cenários, mas muito mais quando arde, não é? No caso do Pinheiro Bravo, que nos interessa aqui analisar, o Pinheiro Bravo tem tendência a descer em quase todos os cenários. Há aqui uma situação particular no caso de Mação, que detectámos, mas que não é representativa daquilo que acontece no resto do país. O que acontece é que em algumas áreas do Pinheiro Bravo, aquilo consegue colonizar de novo o território. Mas aqui o grande realce é de facto aqui para o aumento em praticamente todos os cenários dos movimentos mistos, ou seja, do abandono. Porquê que o eucalipto permanece no local? Porque é uma super espécie, não é? É super em termos de produção de lenho e é super em termos da capacidade que tem de resistir ao fogo. Resiste através da emissão de rebentos, tal como se pode ver aqui nesta fotografia. Houve um estudo feito em 2013 em que, penso que eram 300 e tal árvores queimadas, apenas 4% morreram, 4%. Todas as outras regeneraram diferentes formas e, portanto, isto mostra bem a grande resiliência do eucalipto ao fogo. Agora, a história ainda é pior que isso, porque a árvore, para além de conseguir resistir individualmente, consegue multiplicar-se, multiplicar-se através da ação do fogo. Isto foi uma experiência que fizemos também num artigo que saiu em 2015, em que, uma experiência controlada, em que queimámos uma série de ramos num plumar de sementes da Altri e deixámos ramos de testemunha e depois recolhemos as sementes. Então o resultado foi aquilo que esperávamos, mas nunca tinha sido quantificado e, portanto, nunca tinha sido validado cientificamente, é que houve um aumento muitíssimo grande da quantidade de sementes que caíram devido à necrose causada pelo fogo. O resultado é isto que vimos aqui na fotografia do lado esquerdo, é que é muito comum ver nas áreas queimadas uma série de novas plantas do eucalipto, para além daquelas que já lá estavam antes. Enfim, eu dou aqui um... e bom, não... estou aqui a centrar um bocadinho no eucalipto. Não quer dizer que o eucalipto seja, enfim, o único agente nesta história, nem só o fogo também, mas isto também tem a ver muito com os trabalhos que nós tínhamos feito aqui em Coimbra, não é? E, portanto, nós apresentamos novamente aquilo que melhor conhecemos e que melhor estudamos. Isto foi um resultado muito interessante que obtivemos comparando a regeneração natural de plantações na Austrália com plantações essencialmente idênticas em termos do modelo de civicultura e da revolução praticada, dos compassos. Portanto, era basicamente tudo igual, mas, incrivelmente, a quantidade de regeneração que encontramos à volta de povoamentos geridos foi muitíssimo superior, que é esta bola que aqui está, relativamente a todas as regiões australianas onde andámos a fazer levantamentos também. E, portanto, isso é um indicador e a teoria da ecologia das invasões explica isso através de uma série de hipóteses, nomeadamente a falta de inimigos que controlem a espécie, falta de competição e uma série de outras explicações, também questões em termos genéticos, pode ter havido um bottleneck em termos genéticos que pode ter conduzido a uma seleção de árvores mais prolíficas, que fazem com que no nosso território o eucalipto se reproduza muito mais do que acontece no território australiano. Mas, enfim, isso são factos e, portanto, são dados curiosos, mas que não é, digamos assim, uma exceção relativamente a outras espécies e outro tipo de comparações que se têm feito a nível mundial mundial. Ora bem, aqui passamos então para o que é que tem acontecido nos cenários, nomeadamente no pós-2017. Esta fotografia foi tirada não muitos meses depois do fogo de pedrogão. Eu penso que foi tirada ainda em 2017. E, portanto, em 2017 as árvores já estavam neste estado. Ao contrário, os pinheiros que vocês podem ver aqui ao lado, há aqui uma série de pinheiros carbonizados, mas bem podemos esperar sentados, aquilo não regenera de maneira nenhuma. E, se forem árvores jovens, provenientes de regeneração natural, porque tudo isto já era uma selva quando ardeu, atenção, a boa parte destes povoamentos já estavam abandonados e não geridos. E, portanto, se se trata de árvores que não têm sementa, o povoamento de pinheiro desaparece de toda a paisagem e, portanto, passa tudo a ser dominado por eucalipto. Isto foi um caso extremo que até tem sido relatado na comunicação social, porque achou-se interessante o que aconteceu, é que nós conseguimos encontrar, num estudo que fizemos em Santa Compadão, a maior densidade de eucaliptos de regeneração natural, já mais registrada na literatura científica, mais do que na australia, desculpem, só incluindo áreas onde o eucalipto é introduzido. E, portanto, chegámos a registrar 800 mil plantas por hectare. Já vamos ver depois uma fotografia no final, porque houve uma corrente negacionista que surgiu na altura, que dizia, ah, bom, mas isso, as plantas morrem todas, inclusivamente até criticar o Presidente da República na altura em que o Presidente apareceu a arrancar as plantas, porque houve aí uma série de Presidentes da Câmara que manifestaram a sua impotência face ao aparecimento deste mar de eucaliptos em áreas que antes eram pinhal. Portanto, reparem na fotografia da direita que tudo isto aqui era pinhal. Havia um único cementão que se vê lá ao longe aqui a regenerar, através de rebentes e picórnicos, mas todo este mar aqui está a submergir, digamos assim, os pinheiros que havia lá antes. Portanto, há aqui um fenómeno claro de substituição e de conversão, através de dinâmicas naturais, de uma espécie pela outra. Em termos da expansão, que também há uma série de pessoas que dizem, ah, mas aquilo não sai de perto, de perto do tronco das arras. Pois, mas não é bem assim. Nós aqui num, se é uma fotografia de drone, na mata do urso, numa mata do litoral do estado, identificámos plantas, estão aqui a 80 metros, mas nós posteriormente identificámos plantas a mais de 100 metros distância destes cementões que aqui estão. E, portanto, há aqui, de facto, um potencial de expansão das anteriores áreas de eucalipto que existiam através de processos estritamente naturais. Ora bem, estes ciclos de fogo e de promoção das plantas invasoras, e bom, eu ponho aqui o eucalipto, entre aspas, como invasor, porque ele não está classificado na legislação portuguesa como invasor, portanto, não vou entrar por aí. Mas é conhecida a ação que o fogo tem sobre as plantas invasoras, sobre as plantas exóticas invasoras, e isso verifica-se em Portugal também a nível de outras espécies, nomeadamente a acássia, muito promovida pelo fogo, e outras espécies como a áquia serícia, a áquia espinhosa, que também é altamente favorecida pelo fogo. Bem, o fogo no nosso país, então, promove uma série de ciclos, não é? Portanto, aparece ciclicamente e dá origem a ciclos parciais, nomeadamente ciclos de abandono, que nós já vimos naquele trabalho de 2011, porque aquele aparecimento dos povoamentos mistos é claramente um sinal de abandono, o fogo é um fator de desencorajamento dos proprietários, não é? Portanto, arde, a pessoa abandona, e depois aquilo tem condições para arder ainda mais no futuro. Um ciclo de combustibilidade associado ao anterior, porque o fogo transforma as paisagens num mosaico mais homogéneo que aquilo que era antes, porque aquilo regenera tudo ao mesmo tempo, e portanto tem condições para arder devido aos processos naturais de sucessão ecológica, pelo menos durante os estádios iniciais de desenvolvimento. E, associado a isto, um ciclo também de invasoras. Portanto, arde, as invasoras expandem-se e aquilo tem condições para arder ainda mais no futuro. Ora bem, isto parece bastante negro, mas para piorar o cenário, eu estou aqui já a exceder o meu tempo, espero que não seja muito grave, está bem? Tenho aqui só mais, quase ou cinco sessões. Vamos apelar à sua capacidade de ciência? Sim, sim, sim. As perspectivas futuras para o Pinhebravo não são muito animadoras, porque por lá já vimos aquela tendência muito grande de crescimento e, atendendo aos cenários de alterações climáticas, as condições para a manutenção do Pinhebravo em Portugal serão cada vez mais desfavoráveis, como se vê na comparação destes dois mapas. E pior que isso, as condições para a ocorrência de fogo vão ser, de acordo com os cenários e todos os estudos mostram isto, ainda mais favoráveis no futuro. Este estudo do Amatuli mostra que, enfim, projeta para o futuro um acréscimo, uma triplicação da área queimada, mantendo todos os outros fatores que são muitos, constantes e, portanto, atendendo apenas à influência das alterações meteorológicas. Ora bem, nós estamos a mudar alguma coisa? Eu digo perentoriamente que não, nós não, mas a natureza sim. Em 2018 isto era o cenário naquela área de Santa Combadão que nós estivemos a estudar e que mostrei há bocado e em 2021 isto estava neste estado. Eu tirei esta fotografia numa altura em que fizemos uma reportagem com a SIC e, portanto, ao contrário da tal corrente negacionista que diz que aquilo morre tudo, não morre nada. Portanto, as varas continuam lá, morre uma parte, mas isto transformou-se numa branha, numa selva que tem muito piores condições de combustibilidade que aquilo que lá estava antes. Isto não aconteceu em todo o país, é certo, mas aconteceu numa série de áreas, sobretudo naquelas áreas que herderam em outubro de 2015. Ora bem, aqui uma nota então de otimismo. Nem tudo é negro porque é possível fazer alguma coisa. Isto são fotografias da Mata de Margarassa. Eu visitei o incêndio de Arganil que acabou perto da Oliveira do Hospital e o interior da Mata de Margarassa era este. Havia, de facto, algumas áreas na periferia que estavam queimadas, que a folhada tinha ardido, mas reparem que com uma severidade muito baixa, não é? Portanto, o fogo não chegou às copas e, neste momento, isto está praticamente reconstituído. Aqui nesta fotografia de cima também, nesta fotografia aqui menos e a maior parte da mata estava, como nesta fotografia, no canto inferior direito. Ou seja, o fogo nem sequer conseguiu lá chegar. E, portanto, aquele discurso simplista que diz, e que tem sido muito propalado aqui por uma série de opinion makers, que as espécies são todas iguais, não é? E até houve aí um manifesto pela não discriminação das espécies. Eu depois dinamizei um outro manifesto que foi pela discriminação das espécies, não é? Porque as espécies não são todas iguais. Há espécies que têm que ser discriminadas positivamente e há outras que definitivamente têm que ser discriminadas negativamente, nomeadamente aquelas que nos afetam, que invadem, que causam... não tem que ser necessariamente o Eucalipto, porque o Eucalipto tem o seu lugar na paisagem portuguesa, mas não da forma como acontece atualmente. E pronto, e era isto que eu tinha para vos dizer e, no final, ficarei à disposição. E peço desculpa por ter cedido o tempo, está bem? Obrigada, Joaquim Santos Silva. Beneficiou também um bocadinho do tempo poupado pelo palco de Venda Castro. Estavam adiantados, não é? Adiantados. Naturalmente, foi isso mesmo. Bom, prosseguimos então o debate sobre o colapso e a conversão do pinhal interior. Vamos agora ouvir António Bento Gonçalves, que é doutorado em Geografia Física e Estudos Ambientais pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, é investigador no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade e professor associado da Universidade do Minho. É ainda diretor do curso da Licenciatura de Proteção Civil e Gestão do Território, na mesma Universidade do Minho, e presidente da direção da Associação Portuguesa de Geógrafos. Vai-nos falar sobre que modelo de… ou melhor, sobre o que se aprendeu, afinal, com os incêndios de junho de 2017. Muito boa tarde, penso que todos nos estão a ouvir bem, agradecer a confirmação. Muito bem. Eu queria começar, obviamente, por agradecer e dar os parabéns à organização e gostaria de cumprimentar de uma forma especial a Dina Duarte e desta forma solidarizar-me com todas as vítimas, porque realmente o que aconteceu e o que vem acontecendo ao longo dos anos é indescritível e, portanto, não há adjetivos para qualificar. Sem perder mais tempo, iria então compartilhar a minha tela convosco. Também preparei um PowerPoint. E agradecer mais uma vez a confirmação que estão a ver bem. Sim? Confirma. Ok. Então, o desafio que também foi lançado pelo Paulo Pimenta de Castro foi para falar um bocadinho o que é que se aprendeu com os incêndios de 2017. É um desafio grande que daria para várias horas. Poderíamos estar aqui horas e horas a falar sobre isso, sobre diferentes perspetivas. Eu tentei sistematizar aqui em três grandes pontos, obviamente incompletos, obviamente muito pela rama. Falar um bocadinho sobre os grandes incêndios no passado e no presente, sobre o risco de incêndio e sobre o eventual novo regime de incêndios extremos. E depois falar, então, o que é que se aprendeu, o que é que se passa pós-2017. E gostaria de começar por dizer que em Portugal, e na maior parte dos países, mas em Portugal nós temos a sorte de ter já registro, já temos um histórico e conhecemos o histórico dos nossos incêndios, já com um espaço temporal muito interessante e, portanto, já temos bastante conhecimento e nas universidades, numa série de instituições, já existe conhecimento acumulado para inquestionavelmente se ter feito muito mais e muito melhor. E, portanto, há aqui uma questão inicial que é não aprendemos ou não queremos aprender. E não aprendemos porque não queremos atuar ou não aprendemos porque a nossa memória é muito curta. E tudo isto me leva a uma última questão que depois, no fim, penso que no debate poderemos explorá-la um bocadinho mais, é que se 2017 se pode repetir. E, sem querer ser um spoiler, a minha opinião é que, infelizmente, se poderá repetir e se poderá repetir em vários locais deste país. Eu sou originário, apesar de estar no Minho, sou originário da Pamprosa da Serra, portanto, conheço particularmente bem este território do qual estamos a tratar hoje. Então, sobre o primeiro tema dizer o quê? E também para tentar combater, tal como dizia o Joaquim Santos Silva, alguns mitos. A partir dos anos 60, por causa do colapso demográfico e do colapso dos sistemas agro-silvopastorias, da guerra colonial e porque os povoamentos que foram começados a ser edificados no plano de desenvolvimento florestal 38 atingiram a sua idade adulta, entre outros fatores, muitos outros fatores, começámos a assistir a todo um conjunto de grandes incêndios florestais. O Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios destaca 4. Eu iria aqui destacar 2. O primeiro, que ocorreu em 1966, em Sintra, que seifou a vida a 25 militares, num só evento, e pela localização também destacaria o incêndio chamado Val de Rio de Figueroa dos Vinhos, de 28 e 29 de agosto de 1961, que teve dois fogos separados que se juntaram. Um deles transpôs o rio Zezer, tal como aconteceu agora em 2017, em que o fogo também transpôs o rio Zezer, e portanto isto leva-nos a questionar se faixas de 15 metros de descontinuidade de vegetação seriam suficientes ou não seriam suficientes, porque quando atravessa o rio Zezer, e quem conhece o rio Zezer, estamos a falar no mínimo de 50, 60, 70, 100 metros de largura. Já em 1961 o incêndio chegou a desenvolver uma frente com cerca de 15 quilómetros e depois seifou a vida a duas pessoas, deixou 185 pessoas sem abrigo e simplesmente destruiu por completo duas aldeias. Portanto, isto para dizer que a história se vai repetindo e cá está a começar a responder às minhas próprias perguntas, a nossa memória vai se esquecendo. Somos muito seletivos naquilo que nos lembramos. Eu destaquei aqueles quatro, mas se virmos a bibliografia sem ser exaustiva, há todo um conjunto de grandes incêndios que é relatado em diferentes obras. Eu não trouxe, mas por exemplo, em relação ao Pinal de Daria, ele foi sofrendo sistematicamente alguns grandes incêndios que chegaram a ter 5 mil hectares, portanto já no século XVIII e no século XIX. Monchique, veja-se, teve incêndios em 66, 79, 90, 2001, 2003, 2004, 2018 e sem ser exaustivo. Portanto, e a maior parte ou uma parte significativa destes incêndios foi causando vítimas mortais. Eu não os vou, não vou aqui ler todas, mas deixo-vos aqui algumas notícias e sem ser exaustivo. Veja-se, destacava Armamar em 85 com 14 vítimas, Águeda em 86 com 16 vítimas, 2013, obviamente, todos nos recordamos, mais de 20 vítimas, depois de 2005 novamente o conjunto alargado de vítimas, até que chegamos ao fatídico ano de 2017 e ultrapassa tudo o que era concebível, tudo o que poderíamos imaginar de mais negro, de mais drástico, de mais dramático, ultrapassando as 100 vítimas em dois eventos separados, em junho e em outubro. E portanto, resta também saber porque é que então estamos num país que tem tantas, onde é tão fácil morrer de uma coisa tão terrível como seja um incêndio com estas características. Não vou trazer rigorosamente nada de novo, toda a gente conhece o regime de precipitação do país que favorece o crescimento do nosso combustível, toda a gente conhece a distribuição das nossas temperaturas, o nosso relevo particularmente acidentado, sobretudo a norte do rio Tejo. Há um autor que penso que todos conhecem, Stephen Pine, que diz mesmo que o norte de Portugal e a Galiza têm um tiro ao ambiente, porque junto às tais características mediterrâneas à feição atlântica e portanto têm uma produtividade vegetal muito elevada, mas depois temos um problema, e foi por aí que até começou o orador anterior, a questão dos comportamentos que nos leva a uma coisa terrível, que é a esta vergonhosa, a este vergonhoso recorde, que é termos uma das mais elevadas taxas de ignição a nível mundial. E aqui está um dos principais problemas que tem que ser combatido. Neste contexto também tudo isto deriva, a partir dos anos 50, 60, da destruturação então do mundo rural, de um regime de propriedade que já irei falar, mas que conhecemos como uma micropropriedade, uma dimensão muito reduzida, não conhecemos a maioria dos proprietários florestais e depois políticas muito erráticas, isto para ser simpático, para dizer que há políticas porque boa parte do território, sobretudo do interior, está completamente à margem das estratégias de desenvolvimento nacional e até mesmo dizer que há um modelo para o mundo, para esse mundo do interior da montanha, é ser simpático muitas vezes porque aquilo que existe na realidade é que foram deixados ao abandono e as pessoas, pobres, idosas, poucas pessoas tiveram estratégias para rentabilizar aquilo que não é rentável se não houver grandes investimentos, e eles não podem ter esses grandes investimentos, e não é rentável sem mão de obra abundante e não há mão de obra abundante. E portanto optou-se por este modelo que é o das espécies de crescimento rápido porque é das poucas formas de rentabilizar isto sem políticas coerentes que levem a uma coesão territorial e que levem então a apoiar efetivamente as pessoas que moram no interior e sobretudo nas nossas áreas montanhosas. Temos um jornalista conhecido todos que dizia há uns anos que falamos demasiado de incêndios e quase nada do fim do mundo rural e todos nos lembramos, sobretudo aqueles que pelo menos têm a minha idade, ou seja, mais de meio século, lembramos-nos que antigamente as aldeias estavam naturalmente protegidas porque em torno das aldeias, pronto, não todas, mas isto é um modelo, havia um jardim, uma horta, um pomar, à volta desse jardim, dessa horta, desse pomar ainda havia campos de culturas arveses, à volta desses campos havia pastagens arborizadas e só depois é que tínhamos a floresta. Obviamente com o abandono dos campos agrícolas e com a reconversão não gerida desses campos, a floresta entra e floresta, estamos a ser simpáticos, os povoamentos florestais entram literalmente pelas nossas aldeias adentro, pelas nossas vilas adentro e também pelas nossas cidades. Eu sou de Braga, 2017 tivemos o fogo dentro de Braga. 2005, salvo erro, tivemos o fogo dentro de Coimbra, portanto não são só as aldeias e é um dos principais problemas que Portugal tem e que vai enfrentar cada vez mais é a questão das interfaces urbano-florestais porque o problema está-se a aumentar. Tudo isto num contexto em que a esmagadora maioria das nossas espécies de mato têm uma inflamabilidade, um poder calorífico, uma combustibilidade alta, em que a população rural tem vindo a diminuir e a população urbana a aumentar, em que se criminalizou o uso do fogo e portanto o uso tradicional do fogo deixou de ser usado e hoje em dia não se sabe usar e não há condições para usar e portanto quando se usa ou quando se tenta fazer a tal regeneração dos pastos, obviamente faz-se de noite, faz-se pela calada, faz-se sem aquilo que se fazia antigamente, tal como antigamente se conduzia à veseira em grupo, também se conduzia ao fogo em grupo e queimava-se e regenerava-se só a área que se cria, hoje em dia não se conduz, pega-se, foge e queima aquilo que queimar. Para além disso também já aqui foi falado a questão das monoculturas, não só do colher, não só do ecolipo, mas também o caso do colher com as suas resinas, com toda uma série de questões associadas, mas sobretudo as monoculturas é complicado. Depois também as nossas estatísticas, os nossos dados valem o que valem, por exemplo quando confrontamos o último inventário florestal nacional com a COS que é de 2018, o Pinheiro Bravo aparece à frente do eucalipto, mas pronto, obviamente foi feito em 2018, depois dos incêndios de 2017, vale o que vale, mas o que é importante saber é que nós temos cerca de, grosso modo, 40% do nosso território com floresta, que nos dá o problema que nos dá porque não a sabemos gerir, não a queremos gerir, não temos condições para gerir, só que temos potencial para muito mais e portanto se formos aumentando provavelmente vamos aumentar ainda mais os problemas, sobretudo porque também são dados conhecidos. Portugal é dos países que têm mais floresta nas mãos dos privados e nada contra isso, mas sabemos que os privados são absentistas, muitas vezes têm então a tal floresta em Pedrógão, mas moram em Lisboa, ou já nem se sabe por isso simplesmente quem é, porque foram para a Suíça, para o Luxemburgo e foi dividido por 6 filhos, 7 netos, 8 sobrinhos e portanto não se sabe. E quando se analisa, e obviamente de forma muito incompleta alguns dos documentos, temos números para tudo e mais alguma coisa, portanto temos muitas propriedades florestais e sobretudo com o grave problema de não saber a quem é que pertencem e portanto quando se quer ter uma estratégia, uma verdadeira estratégia para inverter esta situação, esbarramos logo nessa grande desculpa que é de não termos o cadastro. Para além disso estamos a assistir a todo um conjunto de alterações globais, o orador anterior falou sobre a mudança do uso do sol crucial, as mudanças climáticas, portanto há toda uma série de alterações que levam que não é só em Portugal, na esmagadora maioria dos países do mundo que têm floresta e que têm climas propensos, temos dramas terríveis equivalentes aos nossos, lembram-se depois de Pedrógão, tivemos logo a Grécia no ano a seguir com uma situação também verdadeiramente calamitosa. E então se 2017 teve alguma coisa positiva e permitam-me ver por esse lado, foi que veio mostrar que tem que ser feita alguma coisa, porque veio mostrar que os sistemas atuais de prevenção e combate a incêndios não estão preparados, não estão minimamente preparados para enfrentar esta nova realidade em centros extremos, tal como as pessoas, as comunidades locais não estão preparadas para enfrentar estas situações. E o que é mais dramático é que há vários estudos que apontam para que esta realidade possa pouco a pouco ser a nossa nova realidade e portanto não temos mais tempo para ter desculpas, não temos mais tempo para empurrar com a barriga, desculpe-me a expressão, temos que atuar, não há outra hipótese a não ser atuar. Então o que é que aconteceu depois de 2017? Deixem-me recuar a 2003, porque tinha sido o grande drama antes de 2017, na altura foi criada a APIF que rapidamente se dissolveu e desapareceu dentro do ICNF, foi criado o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, muito atribulado porque aquilo que foi feito não foi publicado, foi censurado, não sei quantos livros estão arquivados, não sabe muito bem em que armazém e depois o que foi publicado em Diário da República foi uma coisa que não correspondia muito bem àquilo que as equipas fizeram. Foram criados os gabinetes técnicos florestais e mais algumas coisas, mas sem ser exaustivo. Então 2017, como sabemos, enquanto tudo isto estava, enquanto a comunicação social estava em cima do acontecimento, os políticos foram obviamente forçados a reagir porque raramente são proativos, são muito reativos e esse é um dos problemas que nós temos. Portanto, a nossa chamada reforma florestal tinha 12 diplomas, um foi logo rejeitado, o outro foi simplificado. Foi criado também a AGIF, foi criado o Observatório Técnico Independente. Foram, e isso é um facto também muito positivo, foram disponibilizados recursos financeiros que até então não existiam, mas pronto, isto também daria para outra palestra como é que foram e para quem e de que maneira. E pelo menos algumas instituições, por exemplo o ICNF está pela primeira vez há alguns anos a recrutar pessoas e a reforçar-se porque também era uma instituição que estava muito carente. Depois também foi feito o Plano Nacional que foi controlado, com todas as polémicas e com todos os zunzuns que se vão ouvindo sobre este plano. O famoso Decreto de Lei nº 10 de 2018, que obviamente tinha que se fazer alguma coisa, não se podia continuar como está, mas que foi feito muito à pressa, com valores que não se percebe porque é dos 50 metros e não dos 30, porque não se sabe toda uma série de coisas, e todas essas pressas também levaram a coisas terríveis, como quatro idosos no ano a seguir morreram por causa dessa situação. Claro, menos importante, quando se compara com a vida humana não tem sequer comparação possível, mas também atrocidades em termos ambientais, obviamente não estou a comparar, nem pouco mais ou menos. Entretanto saiu o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, que alerta para toda uma série de aspectos, eu destacaria aqui a questão que é referida sobre as mudanças climáticas e o alerta para os incêndios cada vez mais, os grandes incêndios cada vez mais frequentes e com maior intensidade. Avançou-se então para o sistema de informação cadastral inicialmente numa área muito reduzida, atualmente vai-se expandir, mas veja-se que este sonho já vem desde 1800, da primeira metade do século XIX, em que Filipe Falk dizia que era a obrigação de um governo ter de ter isto, estamos em 2021, portanto perfeitamente inadmissível, mas mesmo os municípios que vão avançar foram constituídos os BUPI, mas agora também parece que tudo parou, não se sabe, não sei se estamos à espera da bazuca para o dinheiro, o que é que está à espera. Foi criado um programa que parece particularmente interessante, com a chancela da DGT e com o apoio do ICNF e da AGIF, mas penso que a oradora seguinte irá falar e tem muito mais conhecimento sobre isto, portanto não me vou alargar, mas parece-me que é um programa particularmente interessante. Foram criadas algumas licenciaturas nesta área, mas subsiste todo um conjunto de problemas que eu gostaria de enfatizar. Continuamos, obviamente sem generalizar, mas continuamos a ter alguma comunicação social que se limita a espetacularizar o drama humano e não informar e não formar as pessoas. Continuamos, continuamos a ter alguma comunicação social, sobretudo em algumas televisões que não me atrevo a adjetivar aqui em público. Temos também alguns políticos e alguns responsáveis que em vez de tentarem resolver os problemas deitam literalmente lenha para a fogueira, porque muitas vezes dizer que são terroristas, que são incendiários, é uma maneira de promover os seus interesses, que são legítimos, mas para conseguir ter benefícios para os seus interesses e muitas vezes também são ótimas desculpas para não se fazer nada. São as mudanças climáticas, portanto é uma inevitabilidade, é estusado e portanto muitas vezes estamos nesse disco disto. Depois também vemos muito o fogo, vemos raramente aquilo que acontece depois do fogo e tivemos os casos de Pedrógão, tivemos em Braga, na Califórnia, com dimensões incríveis. Portanto, quando a comunicação social sai de cena, parece que tudo se esquece, tudo desaparece. E portanto há imenso, 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 imenso que fazer, nomeadamente na área da educação, da formação, da sensibilização, está tudo por fazer, tudo. Quando se analisa os currículos no ensino básico e secundário é triste ver o pouco que lá está, a maneira como não se está a educar os nossos filhos. Depois, normalmente aquilo que se decide não é com e para as pessoas, decide-se em Lisboa, mesmo alguns organismos que teoricamente foram instalados na Lusã, continuam em Lisboa, depois vão reunir na Lusã, mas voltam todos para Lisboa no fim da reunião, mas está instalado na Lusã e portanto é muito interessante porque se descentralizou e levou-se para o interior. E portanto planeia-se contra as pessoas ou constas viradas para as pessoas e depois há notícias fantásticas que só quem não anda no campo é que não acha isto ridículo, alguns políticos nossos dizerem que vieram ao Minho e viram as queimas e as queimadas por todo o lado. Só quem não é deste país é que não sabe que isso é a realidade diária, anual, portanto sistemática. E depois continuamos a ver os proprietários florestais quase como criminosos, em vez de os ver como prestadores de serviços. Todos nós que moramos nas cidades beneficiamos do pouco ou do muito que eles fazem e enquanto não se incentivar em vez de penalizar, enquanto não se pagar estes serviços ecossistémicos que nos são prestados a todos, na área da atmosfera, das águas, dos solos, da paisagem por aí fora, é difícil. E depois tem que ter uma visão integrada e não sectorial. E depois provavelmente o maior erro de todo, temos imensos planos, imensas medidas, imensas coisas, só que não se monitoriza, não se avalia e qualquer planeamento por muito básico, aquilo que se ensina a qualquer aluno do primeiro ano de geografia é que tem que se monitorizar, tem que se avaliar para incorporar correções. Não se monitoriza nada, continua-se a legislar e continua-se a fazer toda uma série de medidas, mas não se monitoriza, não se avalia e portanto estamos a acumular erros sobre erros, muitas vezes. Então quais são os grandes desafios? Sem ser exaustivo é impossível, desculpa que já ultrapassei, mas só faltam mesmo dois minutinhos, é imprescindível incorporar-nos mais conhecimento, porque há muito conhecimento e tem que ser incorporado, tem que haver mais cooperação, tem que haver verdadeiramente prevenção, educação e por causa do programa de transformação da paisagem, eu tenho grande esperança nesse programa, transformar então a paisagem. Só destacar aqui dois ou três, dizer que é o próprio Plano Nacional de Gestão Integrado de Fogos Estorais que realça essa necessidade de incorporação de conhecimento científico e técnico nas decisões operacionais e obviamente tem que haver incorporação porque as mudanças globais estão a acontecer a um ritmo e a uma velocidade que obviamente tem que ser, as pessoas têm que ser sistematicamente formadas e informadas. Depois a prevenção, a prevenção deveria controlar as ignições e o controle da propagação. A grande aposta é única e exclusivamente no controle da propagação, na redução de combustível, não se aposta na alteração dos comportamentos, das atitudes que levam à aquela vergonhosa taxa elevada de ignições. Enquanto não se apostar aí, vamos ter sempre milhares de ignições todos os anos que obviamente bloqueiam e rebentam com o combate e não permitam o combate eficaz. E a educação, quando se fala de educação há vários escalões, há educação, há formação, há sensibilização, são coisas diferentes, mas temos que apostar em todos, nos políticos e permitam-me aqui uma provocação. Não podemos continuar a ter políticos que permitem cargas sobre as pessoas quando arrancam o eucalipto, como aconteceu em 1989 em Valpasso, mas também não podemos ter políticos com fato de gravata arrancar o eucalipto. Não é possível. São maus exemplos. Não nos podemos permitir a isto. Tem que se educar pelo exemplo. É a melhor maneira de educar. mas não desta maneira. Depois obviamente tem que se educar ou formar ou sensibilizar os cientistas para saberem comunicar porque cada vez mais somos pressionados a publicar em inglês em revistas internacionais que não chegam rigorosamente a ninguém, aos proprietários, aos técnicos. Os jornalistas, os técnicos, os proprietários, os turistas, adultos, crianças, portanto tem que se apostar nisto tudo. Isto com o grande objetivo de mudar atitudes e comportamentos, senão não adianta nada. Continuamos sempre, sempre, sempre a combater o incêndio, a combater e cada vez há mais. E depois talvez das coisas mais importantes apostar na autoproteção. Temos alguns mecanismos, as unidades locais de proteção civil, o programa Aldeia Segura, agora os novos condomínios da aldeia, mas tem que haver efetivamente, tem que chegar às pessoas com medidas muito simples para as educar, para elas saberem exatamente o que é que devem fazer quando estão em situação de risco e infelizmente, já foi aqui dito, o nosso interior vai estar sempre em risco e vamos ter sempre situações terríveis e as pessoas têm que saber o que é que vão fazer. Este é mesmo o último, dizer que obviamente então uma prevenção eficiente tem que estar complementada pela educação florestal e pela educação para a autoproteção, por um bom ordenamento do território, que é algo que me é caro como presidente da Associação Portuguesa de Geógrafos da Coesão Territorial, é algo que José é a menina dos nossos olhos, mas tudo isto pensado a médio ou longo prazo, tal como dizia o Paulo Pimenta de Castro, não nos podemos permitir ciclos de 4 anos, porque a floresta e os incêndios precisam de uma educação e de trabalho para 20, para 30 anos e portanto não são os ciclos eleitorais que nos podem guiar neste sentido. E portanto temos de trabalhar todos em conjunto, se não é impossível. Desculpa de me ter alongado e agradeço a vossa atenção. Muito obrigada António Bento Gonçalves. Passamos agora para a última oradora, que é Manuela Raposo Magalhães, que vai falar precisamente sobre que modelo de conversão pode atenuar riscos futuros. Manuela é doutorado em arquitetura paisagista pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, foi coordenadora do Centro de Estudos de Arquitetura Paisagista, professor Calder Cabral, docente no Instituto Superior de Agronomia e no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. É coordenadora do projeto Scap Fire, penso-se ver o que é assim, e coordena a equipa que irá elaborar o programa de reordenamento e gestão de paisagem das Serras da Lousã e do Açores. Vamos ouvi-lo então. Vou fazer o... Antes de mais nada, mais uma vez agradeço muito à organização, darmos a hipótese de divulgar, no fundo, o trabalho que estamos a fazer, é disso também que se trata, e vou tentar sintetizar esse trabalho muito rapidamente para depois podermos passar ao debate. No fundo, aquilo que lhes vou mostrar, os oradores que me antecederam, falaram, enfim, muito da situação que se vive e como se chegou até lá. Eu, por mim, gostava só de acrescentar uma ideia que é a de que isto, o Estado a que isto chegou resulta de políticas erradas e incendiárias que vêm desde o século XIX e que acumuladas resultam na situação em que nós estamos. E um dos fatores é a lei, o ter acabado o morgadio e ter aparecido a possibilidade da partilha da terra, até uma unidade de cultura que era, maioritariamente, de 5 mil metros quadrados, fez com que nós, em zonas vastas do país, tenhamos, de facto, uma propriedade em que a média da dimensão anda à volta desse valor, o que torna, o que provocou o êxodo rural, isso e outros fatores, o êxodo para a cidade ou para a imigração, a impossibilidade das pessoas viverem parcelas com essa dimensão e, finalmente, em muitos casos, o abandono. Eu funciono numa equipa do Instituto Superior de Agronomia, que está dentro deste Centro de Estudos, o LIFE, e temos neste momento em mãos um projeto a que chamámos Scape Fire, que é financiado pela Fundação de Ciência e Tecnologia. É evidente que este assunto dos incêndios rurais é um assunto cheio de vertentes e de complexidade. A ocupação do território, para nós, opõe-se, está ligada à gestão e à economia e opõe-se ao combate. O que nós gostaríamos é que estas três vertentes crescessem enormemente para que a necessidade de combate e o dinheiro que se gasta nessa vertente pudesse diminuir. Muito rapidamente, o professor Santos Silva e o professor Bento Gonçalves já falaram disto, mas a evolução das espécies relativamente à área florestal mostra-nos que, de facto, é um pouco como aquele gráfico que o professor Santos Silva mostrou. O eucalipto sobe, o pinhal desce enormemente, a área de pinhal, a área de sobreiro mais ou menos mantém-se, devido à economia ligada à cortiça, e há uma quantidade de... Os carvalhos e os castanheiros mantêm-se em níveis muito, muito baixos. A azinheira também reduziu um bom bocado. E, finalmente, este gráfico resultando do inventário florestal que diz que, em 2010, a área de eucalipto ultrapassou a área de peneiro-bravo. Isto são os mesmos valores relativamente à área do país, e há aqui, podemos fazer, enfim, uns números... Em 1975, a área de eucalipto era de 243 mil hectares e, em 2015, era de 845 mil hectares, ou seja, três vezes e meia a área de 75. E há aqui outro fator, o professor Bento Gonçalves falou com muito maior promenor na ocorrência dos fogos, mas olhando para as áreas ardidas, é sobretudo a partir dos anos 80 que começam os chamados megafogos, aqueles fogos difíceis de controlar, etc. E, se nós olharmos para a dimensão da área do eucalipto, entre 75 e 85, por exemplo, quase que duplicou. Portanto, há aqui, parece-me a mim isto de uma forma ainda muito empírica, mas há aqui um limiar que se ultrapassou nos anos 70. em relação à possibilidade da área do eucalipto. E eu acho que isto era qualquer coisa que temos que pensar todos em conjunto e, de acordo com os estudos que nós fizemos num projeto que chamámos Plano de Ordenamento Potencial para o País, nós chegámos à conclusão que, de facto, a área do eucalipto deve andar, não pode ultrapassar os 4% da área do país, mas, evidentemente, que estes valores são para discutir. Há aqui um outro fator também que penso que foi crucial, que foi a desamortização dos baldios e a entrega desses baldios ao regime forestal para a generalização do penhal. É uma coisa que as pessoas, na área que estamos a tratar, não têm a noção. Os baldios que eram, enfim, em 1962, as áreas entregues ao regime forestal e que foram arborizadas com o pinheiro eram de 140 mil hectares, cerca. Pronto. E agora, indo diretamente ao projeto Scape Fire. O projeto Scape Fire é aquilo que constituiu uma equipa onde temos especialistas de sobreiro, de castanheiro, de carvalhos, de fitoecologia, do uso atual do sol através da DGT, uma equipa de ética, uma equipa de participação pública, porque hoje em dia a participação pública tem que ser feita com pessoas que usem metodologias específicas. E esta equipa nuclear do ISA dedicada ao ordenamento do território, também à arquitetura, e depois uma equipa da valorização económica do modelo que nós pensamos que poderia ou deveria ser instalado, e depois uma equipa que transfira isto para os planos de ordenamento do território e para políticas. Isto envolve muita gente, do ISA, da UTAD, da Universidade Nova, da Universidade de Évora, a Faculdade de Filosofia, a Faculdade de Arquitetura, o Técnico e a Direcção Geral do Território. Uma associação, Pau Costa, que é especialista em fogo, é catalã. A associação A Minha Terra, que nos tem ajudado a entrar em contato com as pessoas. E dois municípios que inicialmente foram, integraram o projeto, mas que agora já foram aumentadas, digamos, com outros municípios, que é o município de Leiria e o da Pampilhosa da Serra. O caso de estudos que nós temos visam também aplicar o modelo que escolhemos a várias escalas, a escala da região dos municípios e depois também da exploração, para podermos ver como é que isto se passa em termos interescalares. e, entretanto, exatamente por terem sido os primeiros municípios a arder em 2017, nós estamos a estudar Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera e Pedro Alvão Grande. E é esse, sobretudo, o plano que lhes vou mostrar muito rapidamente. Portanto, o que é que é o modelo que nós estamos a tentar construir? Este modelo, a 60, nós fizemos uma revisão bibliográfica bastante exaustiva e achamos que um modelo integrado não encontramos. Encontramos algumas normas de boas práticas, curiosamente, da Escócia, mas em termos de modelo integrado nós não encontramos nada. E, portanto, aquilo que estamos a fazer é construir um modelo assente em vários pressupostos que correspondem à investigação sectorial relacionada com este tema. O primeiro é a relação entre o comportamento do fogo e o topo ao clima. E, portanto, vimos a biografia que existe nesta matéria. Os bombeiros e toda a gente que já assistiu aos fogos sabem que isto acontece. É que o fogo, isto é um corte, se o fogo subir uma encosta e ele sobe muito rapidamente e essa progressão duplica por cada aumento de 10 graus de clive. Quando chega à cunhada, ele pode ou não parar por efeito da brisa da encosta da outra encosta e começar a laverar ao longo da encosta e mais lentamente. É esta um esquema em planta. No caso de Pedrógão Grande e de Figueiró, isto foi muito evidente, como se pode ver nas fotografias de satélites. Outro dos pressupostos foi, de facto, dado sobre a morfologia do terreno. A morfologia do terreno, para nós, é caracterizada pelas diferentes situações ecológicas que são determinadas pelo relevo e que, se simplificadas, são os cabeços, as vertentes e cá embaixo as linhas de água e o sistema úmido que os acompanham. E porquê? Porque esta morfologia do terreno não só determina aquilo que existe, como também determina uma avaliação daquilo que deve existir no futuro e, portanto, é uma ferramenta importante. O outro pressuposto é o da combustibilidade da vegetação. E o professor Santos Silva já referiu aqui, aliás, este artigo que eu cito diz exatamente isto, é que a combustibilidade dos diferentes tipos de estação é diferente, ou seja, não é verdade nem que a floresta é toda igual, nem que arde da mesma maneira. Isso, qualquer avaliação empídica conclui isso, mas este artigo, que é assinado por vários autores, incluindo o professor Santos Silva, diz que, de facto, os diferentes tipos de floresta, a sua combustibilidade por ordem decrescente é esta, florestas de Pinheiro Brado, depois o Eucalipto, florestas de folhosas não especificadas, florestas de coníferas não especificadas, florestas de sobreiro, castanheiro e azineira. Portanto, aqui fica, enfim, pelo menos, tal como é costume provar, enfim, as coisas cientificamente, que é pela publicação de artigos que são revistos, cientificamente, isto é verdade, embora todos nós saibamos que isto acontece desta maneira. E, portanto, nós podemos chegar à conclusão que as folhosas, à exceção do Eucalipto, portanto, as folhosas nativas ardem menos do que o Eucalipto e o Pinheiro Brado. Outro pressuposto, portanto, que nós utilizamos é que tentamos, tanto quanto possível, utilizar a vegetação natural potencial. E existe uma carta para o país que foi elaborada pelo Jorge Capelo, pelos profissos sociólogos, vários, e que é esta e, portanto, também é um dado que nós já podemos utilizar. E, portanto, basicamente, o modelo que nós estamos a utilizar é o seguinte, o que nós queremos é obter uma transformação da paisagem que assegure a conservação dos principais recursos naturais e, portanto, dos ecossistemas, dos serviços ecossistemas que lhes estão ligados e também a proteção da própria mata contra o fogo. E verificamos que, quando pensamos nestas duas estruturas de per si, grande parte destas duas estruturas se sobrepõe. Portanto, quando nós estamos a assegurar a sustentabilidade, em certa medida, estamos também a prevenir contra o fogo. E, portanto, nós chegamos à conclusão que a paisagem deve ser constituída por esta estrutura e que, nos interstícios desta estrutura, podemos utilizar usos que são mais flexíveis, não tão condicionados por razões de conservação da paisagem e da mata, e que podem ser destinados à produção. E vamos ver como é que isto é um esquema feito para este modelo e isto é uma perspetiva também esquemática porque não é fácil as pessoas lerem este esquema, mas, fundamentalmente, este modelo, a estrutura da paisagem resiliente ao fogo, ela está, sobretudo, nas escomeadas, acompanhadas das cabeceiras, mais ou menos alargadas, na linha de água principal, junto com os fundos de val que lhe estão associados, e há outras zonas que devem ser absolutamente preservadas, que são os solos de elevada qualidade e as áreas clivosas que, por várias razões que podemos discutir, não devem ser, devem ser destinadas, sobretudo, à conservação de solas à água e também têm a sua economia. E depois há várias linhas ao longo da vertente que, dependendo da distância entre a linha de água à vertente, devem ser adicionadas para criar linhas resilientes ao fogo. Portanto, no fundo, aquilo que nós queremos, gostaríamos de criar, é uma estrutura da paisagem resiliente ao fogo. e que essa estrutura seja ocupada por usos retardadores do fogo. E o que é que são esses usos retardadores do fogo? Eles são constituídos por folhosas autóctones orqueófitas, também há folhosas que já estão há muitos anos adaptadas e podem ser usadas, por agricultura, por pastagens e por uma outra técnica que é muito usada na permacultura, já foi usada entre nós, mas entretanto deixou-se, que são valas de infiltração, que não têm nada a ver com as valas de drenagem, são valas de nível com charcas associadas, também revestidas por folhosas, porque esta técnica, que está aqui representada também neste corte, ela acrescenta e adiciona água no subsolo e, portanto, em toda a bacia, o que faz reduzir a propagação do fogo. E, de um modo geral, a utilização de folhosas, como está aqui nesta imagem, das tais boas práticas de Edimundo. E, depois, em termos da estrutura que nós chamamos cultural, é evidente que as vias com faixa de proteção, as linhas de distribuição de energia e os aglomerados com um termo que também já foi falado pelo professor Bento Gonçalves, o termo das aldeias, o termo dos aglomerados deve absolutamente ser revestido com usos que sejam retardadores ou resilientes ao fogo. Procurámos imagens, enfim, noutros sítios, encontramos esta imagem do Japão, onde se vê muito bem a cabeceira mais alargada, revestida por folhosas, como está aqui, e depois todas as cunhadas, as linhas de água secundárias, etc. E uma outra imagem que mostra como isto poderá ser integrado, sendo esta estrutura ligada aos caminhos e às vias que, juntamente com a estrutura, poderão produzir faixas retardadoras de fogo. E agora vamos ver como é que em Figueiró dos Vinhos, nestes três concelhos, a aplicação deste modelo pode, enfim, qual foi o resultado da aplicação deste modelo. E se olharem para esta fotografia, ela é uma fotografia tirada há muito pouco tempo, numa visita que fizemos à Câmara de Figueiró e, portanto, é uma área vastíssima de eucalipto plantada já depois, é plantada este ano. Isto para dizer que, aquilo que o Engenheiro Pimenta de Casco também já referiu, como é que depois daquilo que aconteceu há investidores privados que insistem na mesma receita. estes são os três municípios, a cor de laranja está à área ardida em 2017, que é uma área brutal em relação aos três municípios e isto é a aplicação, eu não sei se dizer, a aplicação do modelo da estrutura que nós chamamos Fireland, Land de estrutura. Estas são as várias componentes do modelo em que a estrutura está a verde, em torres de verde e nos amarelos que são os termos dos aglomerados e a cor de laranja estão as áreas complementares, ou aquilo que chamei também os interstícios e que têm de ser eles também caracterizados para saber qual é a aptidão da paisagem a eventuais culturas ou espécies forestais. Este aqui é a proposta de usos para cada uma das situações ecológicas descritas e finalmente este é aquilo a que chamámos um plano das ações de transformação, ou seja, temos as áreas que devem ser convertidas em qualquer coisa e as áreas que podem ser mantidas. e chegámos a uma conclusão a um número que é o de 72% da área destes três conselhos devem ser transformados de acordo com este modelo e só 23% podem ser mantidos ou conservados. Esta equipa está a proceder à tentativa de avaliação dos custos desta transformação e há crescimo que está a fazer essa avaliação. Ainda não chegámos a valores definitivos para que se possa transmitir isto. E muito rapidamente vou dizer outros casos como por exemplo a pantolhosa da serra nós fizemos exatamente a aplicação do mesmo modelo e avançámos aqui no caso da pantolhosa não são 72% mas são 67% da área que devem ser transformadas porque de facto o município da pantolhosa da serra é muito parecida em termos de porcentagem de áreas clivosas com os outros e é assim do modo geral em todo o penal interior fizemos um workshop participativo já em que pusemos as pessoas a dizer o que é que pensam e o que é que sem sem lhes ser digamos proposto nenhum modelo de transformação as pessoas têm ideias sobre isso e fez também para os aglomerados a delimitação do termo de modo a que seja acautelado também o uso nesse termo e a arquitetura também está a trabalhar em projetos de edificação relacionados com a prevenção do fogo o conselho de leiria também está a ser trabalhado é um conselho que não está incluído nas áreas vulneráveis definidas pelo governo mas enfim tem o penal de leiria foi feita já toda a análise que permite estudar o conselho de leiria e determinada aptidão a espécies florestais que possam ser utilizadas Senhora Manoela eu ia pedir que eu concluísse por favor Sim senhora e pronto e só muito rapidamente que o que é que nós pensamos que deve ser feito para além da definição de uma nova unidade de cultura para o país o que implica a alteração da lei financiar e este financiamento prende-se com a revisão da PAC que já falou o Anjo de Pimenta de Castro Carvalhos Castanheiros e Freixo investigação sobre Carvalhos Castanheiros Pinheiro Manso Freixo e outras folhosas porque a investigação a maior parte da investigação que existe é à volta do Pinheiro e do Eucalipto e portanto quando nós queremos dados em relação às nossas folhosas autóconos eles não existem dados da fisiologia a adaptação da indústria à transformação daquelas espécies também a indústria foi toda posta ao serviço do Pinheiro e do Eucalipto o financiamento da agricultura familiar e da pastorícia e a criação de rebanhos itinerantes podemos falar do que é isso financiar práticas de manutenção porque a PAC não tem feito nada disto até agora nada disto e especializar os incentivos de acordo com o plano a outra é que este financiamento seja feito às empresas de serviços florestais a criação das associações isto já está nas medidas do governo no cadastro também a questão da revisão do IMI é muito importante porque não é verdade que o IMI está todo muito baixo não é? quando houve uma passagem de titularidade o IMI está altíssimo no mundo rural e isso sem proventos pode fazer com que os proprietários sejam levados à venda das suas terras e finalmente a questão do financiamento eu deixo aqui alguém vai ter que encontrar tempo e meios para estudar isto esta declaração do secretário de estado das florestas ultimamente diz que nós temos 1.200 milhões de euros entre o PRR e o PDR para gastar em florestas e que vai ter que haver uma execução de 40 milhões de euros por ano eu não tenho quer dizer não tenho a certeza se isto é assim e eu acabava por agora e desculpe-se de facto ultrapassei o tempo muito obrigada abrimos agora um espaço para debate já um bocadinho reduzido estamos a 15 minutos da hora prevista para terminar esta sessão eu ia se calhar tenho aqui já duas questões e vou começar por por colocá-las uma delas julgo que vem da DINA precisamente da associação das vítimas do incêndio de drogão grande e pergunta ao professor António Gonçalves como é que podemos formar a população para que seja mais resiliente porque para a associação é muito importante capacitar a população para a autoresiliência há também aqui uma outra questão do João Carvalho que pergunta que solução podemos ter para reverter estas manchas fechadas de eucalipto que nasceram no pós-fogo e continuam germinadas ainda dado que não são os proprietários mais pobres que têm essa capacidade financeira para fazer essa limpeza e para arrancar e teria de ser uma maquinaria pesada que destrói o solo o herbicida envenena o solo e os cursos de água o João não dirige esta pergunta penso eu a ninguém em especial mas se calhar começava precisamente por aquela que é dirigida ao professor António Gonçalves Muito obrigado pela pergunta há vários mecanismos há várias hipóteses mas a minha opinião é que se deve dar aos especialistas a oportunidade de atuar e uma das uma das áreas que está mais em falta na questão dos incêndios forestais na minha opinião é a área precisamente da educação da sociologia das ciências da comunicação ou seja muitas vezes vêem-se todo um conjunto de projetos de educação ambiental de educação forestal mas feito por pessoas que não sabem fazer e portanto nós temos especialistas no país e grandes especialistas no país precisamente nessa área portanto a minha opinião era criar equipas multidisciplinares para realmente chegar às pessoas porque é completamente diferente chegar a pessoas de uma aldeia do Alentejo a pessoas de uma aldeia de Poderoga ou a pessoas de uma aldeia entre as montes e portanto temos que adequar também ao local e às características das pessoas por exemplo uma aldeia aqui no Minho temos imensos jovens enquanto que no interior de onde eu sou originário da Pantosa da Serra de uma aldeia chamada Adorão neste momento a pessoa mais jovem tem 68 anos portanto tem que se ter essa noção e depois algo que é muito importante é começar a capacitar os autarcas e sobretudo os nossos políticos que estão no poder local porque há toda uma série de ferramentas e há toda uma série de coisas que eles podem fazer eu gosto muito das unidades locais de proteção civil que tenho trabalhado com algumas posso dar o exemplo de uma do município de Faf que é a unidade local de proteção civil da Grela e Serafão em que eles fazem um trabalho notável durante o ano todo quer na limpeza quer na prevenção quer na sensibilização das pessoas e portanto conhecem literalmente todas as pessoas porta a porta dão conselhos quando há um incêndio e vêm os bombeiros de Faf ou de Imarães ou de Braga ou do Porto eles conseguem conduzi-los pelos melhores caminhos e dizer-lhes automaticamente ali mora uma senhora de 80 anos que não tem qualquer tipo de mobilidade ali mora um senhor de 70 e poucos anos que também não tem mobilidade ou outro caso que é notável do município de Baião que neste momento tem isto tudo informatizado e quem for a Baião tem num telemóvel tem num tablet toda essa informação de quem mora onde e com dificuldades para além disso obviamente há que capacitar as pessoas com regras básicas por exemplo há um incêndio se abrirmos as janelas o fogo vem para dentro de casa as nossas casas são armadilhas terríveis porque todos nós temos sofás todos nós temos cortinados todos nós temos imensos plásticos as televisões as impressoras os computadores o fumo mata por asfixia e portanto há regras básicas de o que fazer quando há um incêndio perto que plantas cultivar no jardim à volta ainda há bocadinho a professora Manuela Magalhães estava a falar das diferentes espécies é importante isso há toda uma série de espécies que podemos colocar no nosso jardim em vez do pinheiro em vez de outras espécies que facilmente também irão aumentar o problema em vez de o ajudar e depois há coisas que podem parecer absurdas mas por exemplo no Brasil quando foi necessário introduzir aquilo que nós aqui chamamos vulgarmente os multibancos todas as novelas durante 4 ou 5 anos ensinavam as pessoas a usar os multibancos como é que haviam de levantar o dinheiro que precauções por causa dos bandidos que no Brasil infelizmente a situação é menos simpática do que em Portugal e portanto agora tem que ser feito obviamente desculpe uma expressão com pés e cabeça por quem sabe para orientar e para promover a educação e não coisas a vulso para gastar dinheiro de alguns programas que aparecem que é preciso executar mas que depois também não se monitorizem e não se introduzem depois as devidas medidas um programa de literacia talvez professora exato era só para agradecer para agradecer as indicações e vamos também eventualmente até contactá-lo para outro tipo de contributo muito obrigada a todos os Agora se me permite é evidente ainda é uma instituição na maior parte das aldeias eu como digo sou da Pampilhosa da Serra o padre a Eucaristia ao domingo ao sábado pequenas recomendações básicas pode fazer muito uma comunidade particularmente idosa em que não tem grande acesso à informação via internet como nós hoje em dia mas que ouvem atentamente o padre ao domingo ao sábado na Eucaristia portanto há várias metodologias mas obviamente é entregar a quem sabe e quem sabe disto são os especialistas da área da sociologia das ciências da comunicação da educação os assistentes sociais quem trabalha diretamente com as pessoas se calhar passava a outra questão a resposta para a professora Manuela não estamos a ouvi-la sobre a educação das pessoas não é sobre a educação das pessoas eu penso que as pessoas são absolutamente receptivas as pessoas depois do fogo de 2017 pelo menos em Papilosa da Serra manifestaram-se absolutamente desiludidas com a situação aliás a Dina sabe que isto é verdade todas as disposições do governo ainda não chegaram ao terreno as pessoas acham que estão abandonadas e não sabem qual é o caminho a seguir portanto as pessoas estão neste momento como esponja digamos abertas a receber sugestões de facto aquilo que é preciso é canalizar financiamentos para a discussão destas propostas e depois o financiamento para a implementação havendo um plano que seja discutido aprovado financiamento para ele avançar parece que fica quase tudo feito aquilo que nós temos feito para tentar melhorar nós já falámos com vários presidentes da Câmara nomeadamente o presidente Figueiró que se manifestou e está a preparar uma candidatura a uma à IGP uma IGP para depois poder candidatar a financiamentos que possam fazer essa implementação o grande obstáculo neste momento está na falta de cadastro por exemplo Figueiró só tem 50% da área cadastrada ou seja só 50% é que se conhecem os proprietários e não se pode fazer nada sem conhecer os proprietários a não ser seguindo depois aquela burocracia que diz que o Estado pode intervir se o proprietário não for conhecido mas portanto agora parece que se houver um modelo aprovado é precisa a questão do financiamento eu por mim aquilo que eu me sinto mais em falta foi até a discussão do PRR porque enquanto o PRR e eu não sei se estou a dizer a geneira enquanto o PRR destina 650 milhões de euros às florestas destina 500 milhões às estradas ora não me parece que as estradas sejam aquilo que mais falta nos faz não é? portanto embora tenha havido alguma participação e isso não é nada costumo em Portugal a questão dos financiamentos tem que ser muito 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 discutida assim como a discussão da PAC o engenheiro o equipamento de Castro conhece esse assunto muito melhor do que eu a discussão que está em curso é absolutamente vital para os financiamentos ou vão para a agricultura intensiva e mecanizada etc etc ou se distribuem também por outras matérias até porque essa agricultura não é aquela que mais precisa não é? essa é aquela que em princípio obtém rendimentos superiores sobretudo nesta fase de transição em que nós temos que mudar de paradigma para um outro paradigma que vai durar 30 anos pelo menos não é? portanto a questão da discussão da PAC e entre nós isto não está nada 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 generalizado a discussão da PAC só algumas dos grandes interesses como essa agricultura intensiva é que têm mais força para contribuir para essa discussão e então ficamos sempre na mesma nomeadamente e no que diz respeito às florestas as floreses portanto é esse é é esse estado de coisas que tem que ser rompido e eu penso que só com a atividade das pessoas e enfim atividades como estas da cidadania que podem fazer força para inverter este estado de coisas por outro lado a comunicação social a senhora jornalista Paula Luz saberá isso muito melhor que eu mas não vejo que a comunicação social esteja muito motivada ou sensibilizada para estes assuntos porque ou apresentam uma coisa em termos de catástrofe em termos pedagógicos as coisas não são apresentadas e qual é o melhor meio para apresentar isto às pessoas se não a televisão porque a televisão de facto é aquilo que as pessoas todas veem não é? É um bom debate é um bom tema para um outro debate professora muito obrigada eu ia se calhar encaminhar para o professor Joaquim Santo Silva a questão que o João Carvalho colocava há bocadinho tem a ver com solução podemos ter para reveter estas manchas fechadas do que ali nasceram no pós-fogo aliás eu já na segunda atenção abordou um bocadinho nisso e continua a germinar ainda dado que dizia ele muitos proprietários não têm sequer condição financeira para os arrancar e se isso teria que acontecer com uma maquinaria pesada eu aproveito para juntar aqui e vou pedir desculpa por abusar da sua capacidade de síntese aproveito para juntar aqui uma outra questão que tem a ver com que é colocada por Amindo Silveira pergunta a ele porque é tão difícil proceder a um ordenamento florestal que tenha em conta as condições endomorfológicas as propriedades do solo e os direitos da propriedade privada será a pressão dos grandes interesses económicos ligados à floresta de produção e antes de lhe passar a palavra para que possa responder só deixar aqui não é bem uma pergunta é uma mensagem de Freya Van Dian penso que é assim que se diz agradece a sessão e diz que vai estudar mais o escape fire e espera poder vê-lo aplicado ou algo do género no Val do Dão lá está a questão das diferenças do território penso que para já não o Armindo Silveira conclui ainda a sua não tinha concluído a sua questão dizia ele será que a pressão dos grandes interesses económicos ligados à biomassa de produção criou o estigma que a terra tem que produzir produtos compatíveis em euros onde ficam os matos e as árvores que servem de habitar coelhos lebros perdizes raposas e aves estaremos destinados a ser os exterminadores destas espécies digo biodiversidade passo-lhe esta pergunta para si em relação à primeira questão de converter as áreas de germinação do eucalipto eu pegava também na apresentação do colega Ben Gonçalves em que ele confrontou e é a primeira vez que vejo a revolta de Valpaços com o arranque do eucalipto feito pelo presidente da república e então eu peço desculpa infantilizar um bocadinho aqui a conversa mas nós podemos pensar que há eucaliptos bons e eucaliptos maus e tanto o presidente estava a tentar erraquear os eucaliptos maus a verdade é que pronto nem toda a gente tem essa perceção de que há eucaliptos que estão a mais e que foram originados e que deram origem àquela selva que eu mostrei em um dos meus slides e saí de alguns proprietários que até precederam esse arranque e resultou é a única forma de controlar aquilo agora depois de se deixar passar essa fase e de se passar à fase que eu mostrei no concelho de Santa Combadão em que ainda havia já não me lembro perto de 200 mil varas em alguns locais por metro quadrado por hectare perdão eu não conheço nem há manual nenhum técnico que ensina a lidar com isto e a única coisa que me ocorre é utilizar métodos muito agressivos que passam por arrasar aquilo com maquinaria e começar tudo novo porque uma coisa é nós tentarmos recuperar uma área sujeita à erosão por exemplo não é? não está lá nada e a gente põe lá e nós pomos lá qualquer coisa outra coisa é lidar com invasoras e não há muitas outras formas não sei quer dizer é impensável naquele matagal de eucaliptos pegarem em pulverizações aéreas de herbicida não é? portanto depois traz impactos muito grandes portanto qualquer solução que seja preconizada e repito não há nada escrito em termos técnicos a este respeito que isto é uma situação única no planeta no planeta atenção não há país nenhum que tenha isto a única coisa que me ocorre é de facto utilizar formas muito agressivas que têm obviamente efeitos colatorais consideráveis pegando na última pergunta na segunda pergunta e muito rapidamente a minha resposta é muito rápida e muito lacónica nós não conseguimos proceder ao ordenamento florestal em Portugal por duas razões primeiro porque a propriedade é toda privada ou quase toda segundo porque vivemos numa democracia é tão simples como isso muito bem muito obrigada Joaquim Santos Silva temos apenas mais uma questão na verdade é não é bem uma questão acho que é um bocadinho a síntese do muito que aqui discutimos é da Maria Teresa Rosendo e diz que a floresta autóctone e a prevenção dos incêndios precisam de ser um desígnio nacional agradeço a todos também eu não sei se o Paulo Pimenta de Castro quer eu também fala também sim então Paulo é importante é importante já que se falou em Valpaços que o homem que esteve em Valpaços diga alguma coisa sobre Valpaços muito bem recordo o Valpaços com muita saudade foi uma grande intervenção contra as manoculturas de eucaliptos como foi uma manifestação feita com mais de 5 mil pessoas em Mirandela algum tempo depois eu queria saudar tem que ser rápido dois minutos eu queria saudar as intervenções dos nossos convidados em particular da senhora professora Manuela Magalhães com quem me identifico quase na totalidade gostei muito de ouvir a professora Manuela Magalhães e termino dizendo o seguinte professor Santos Silva não há eucaliptos bons nem eucaliptos maus os eucaliptos são todos bons principalmente quanto mais perto tiverem da sua zona de origem aqui são sempre um mal um mal que podemos suportar mais ou menos o que eu acho é que o nosso país não deve ser o eucaliptal da Europa e também não serve ser a lixeira da Europa temos lixo a ser desembarcado aqui no Porto para um grande aterro aqui no Conselho de Balombo se precisamos de papel e precisamos eu acho que Portugal deve-lhe o produzir não devemos pôr Moçambique a produzir o nosso papel eu acho que devemos produzir e é esse o lugar que eu acho que há para os eucaliptos nós não podemos não nos devemos especializar numa indústria que é ruinosa não só para a nossa natureza dizer para o meio ambiente mas é um mau negócio do ponto de vista econômico aliás neste momento com a crise que estamos a passar professor todos os negócios que não sejam compatíveis com a conservação do ambiente e da natureza são negócios ruinosos para o país por muito lucrativos que sejam para a indústria da celulose portanto olha eucaliptos em Portugal claro que há espaço para os eucaliptos mais do que aquela que os restantes países europeus dedicam a essa espécie porque se eucaliptos são tão bons isto não é demagogia porque é que a gente só os vê em Portugal e na Galicia não havia condições para produzir eucaliptos em Itália em França eles não os querem nós professores somos o terceiro mundo da Europa e não podemos continuar a abraçar esta política de manoculturas eu sou de uma vez mais a professora Manuela Magalhães professora estou completamente de acordo com a intervenção que a senhora fez e sem querer dar uma estucadela uma picadela ao professor Sandalemos eu queria dizer o seguinte eu constato que são os arquitetos paisagistas e os paisagistas na tradição do grande homem que foi Gonçalo Ribeiro Teles que continuam a pôr o dedo na ferida a levantar questões como a senhora acabou de fazer e vejo com alguma tristeza a professora Sandalemos que os civil cultores e os florestais continuem a ser exageradamente compreensivos em relação a este crime que é generalizar a plantação de eucalipto em Portugal muito obrigado Serafim eu sem querer ser corporativista claro sem querer aqui alimentar vamos lá ver o problema do eucalipto é um problema também social portanto nós se de repente conseguíssemos com o estalar de dedos acabar com o eucalipto em Portugal e acredito que a mim agradava muito essa ideia enfim em termos ideais e ter uma floresta como esta que tenho aqui atrás de mim sinceramente tinha muito mais prazer em viver neste país mas o problema do eucalipto é um problema social portanto há muita gente a comer à conta do eucalipto em Portugal nós não podemos por isso simplesmente esquecer essas pessoas e portanto eu tentei ter aqui como tento sempre é ter um discurso de equilíbrio que tenha em conta os vários interesses e as várias facetas do problema agora pronto quer dizer uma coisa é os ideais que nós temos outra coisa é termos os pés assentes na terra e vermos o que é possível fazer e o que é ideal o que é que seria o mundo ideal e nós estamos aí estou completamente de acordo em termos florestais nós somos completamente serbundistas completamente Paulo se calhar mas a responsabilidade de encerrar este muito obrigado eu não sei se a Dina quer dizer mais alguma coisa quero só agradecer a todos que estiveram presentes os que colaboraram com os seus brilhantes estudos e brilhantes conclusões e eu que vivo no meio dos eucaliptos concordo que é o mal necessário com o qual eu tenho que viver gostaria de viver connos muito mais longe da casa e das estradas do que vivemos mas infelizmente não se mudam mentalidades por decreto era ótimo que assim fosse porque facilmente fazemos decretos neste país depois aplicá-los é um bocadinho mais complicado queria agradecer a todos queria agradecer obviamente ao amigo POP e ao ministro de Castro por tudo o que tem feito e por nunca nos ter esquecido e continuar com lutar pelo território bem hajam a todos muito obrigada não há nada a agradecer Dina eu cumpro o meu papel de cidadão como qualquer um dos presentes que aqui estão eu quero então se não se importam encerrar a esta sessão que já vai longa agradecer aos nossos oradores aos professores Joaquim Santo Silva António Vendo Gonçalves e Manuela Raposo Magalhães agradecer aos meus colegas co-organizadores e o agradecimento especial à Paula pelo trabalho excelente que mais uma vez enfim nos trouxe e um último agradecimento à PASC pelo apoio logístico da plataforma para que este evento ocorresse muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade